Carlos Brossa, se faz alguma coisa para ajudar o espectador a entender regras de jogos, quando a trama do filme depende de entender a regra, tipo o beisebol, não, não, só se você fizer um filme que faça isso, o filme explica a regra do jogo, não, nós também não, nós dublamos o filme, dublar significa pegar o que está sendo dito no idioma e transpor para o idioma que o povo brasileiro entenda, só, não é refazer o filme, a gente não refaz filmes.